Marcelo Castro... De quem é a coluna? É a minha coluna. Ah, a coluna do farol, olha aí. Marcelo Castro e Castro Neto tomam mais um prefeito do Progressistas... Não, tomam não. ...para o MDB. Tomam não. Toma o Estado, falou? É. É o prefeito de Capitão de Campos, o Tim Medeiros, um dos mais aguerridos na campanha de Silvio Mendes no ano passado. O Tim foi pro MDB, veio pro governo? Veio. Eu só estou dizendo, eu só estou acreditando o que você está dizendo. O Tim era progressista daqueles ferrênios, né? Ferrênios. Raiz. Bolsonarista, inclusive, né? Isso aí. É, bolsonarista. Rapaz, o governo é governo. E aí, a Marcia Santos esteve lá, a Silas, além dele, Torres e Prefeitos foram filiados hoje ao MDB. Já, já a gente mostra. Sol quente, é? Ah, doido. Só eu que, quando era político, que todo mundo do lado do governo, e eu conto o governo. Ah, o Rabá. Tem muito bom. Você já ouviu falar do Outlet Moda Paraíba? Fica na rua João Cabral 607, aqui em Teresina, no Lojão Paraíba. É onde você encontra as principais marcas de confecções e calçados, e o melhor de tudo, com promoções fantásticas e preços nunca vistos. Você imagina acessar os melhores produtos da moda com as maiores ofertas. E todo dia, porque está aberto o ano inteiro, janeiro a janeiro, com opções para todos os estilos, roupas, calçados, acessórios e até produtos para casa com preço baixo. Não perca tempo e passe no Outlet Moda Paraíba, rua João Cabral 607, aqui em Teresina. Pagando no cartão Paraíba, em até 12 vezes. Nos demais cartões... Ah, desculpa, desculpa. Corrigindo. Pagando no cartão Paraíba, você paga em 10 sem juros. Em 10 sem juros. Nos demais cartões, em até 12 vezes. O ano inteiro pra aproveitar, perfeito pra você. Tudo em um só lugar, é só olhar e ver. Preço baixo todo dia, varidade todo dia. As melhores marcas todo dia. Outlet Moda Paraíba. Outlet Moda Paraíba, rua João Cabral 607, Centro-Norte, em Teresina. Só no Outlet Moda Paraíba. Os jogadores na área, os jogadores na área, o time de milhões. Vocês já inclusive os viram. Olá, Cenas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Marta. Boa tarde, França. Boa tarde, meu querido Arim Carvalho. Nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar, segundas-feiras, aqui no Jogo do Poder. Marca da Sede. Ô, França Teixeira. Boa tarde, Silas, Marta Ari, toda a audiência. Também um abraço à Poliana, que está se recuperando em casa, está bem. Mas já fica aqui a saudade dela, sim. Pois não, Marta, tudo bem? Tudo bem, Amadeu. Boa tarde pra você. Boa tarde ao Silas, ao França, ao Ari e a toda a nossa audiência aqui da Rede Meio Norte. E aí está ele, o Farolito, né? Boa tarde, Amadeu, novamente, Silas, Marta, França, nossos ouvintes aqui da rádio e da TV em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade. Lembrando que você pode nos assistir no YouTube, ao vivo agora, tá? A gente vai colocar o QR Code, pronto, tá aqui na tela. E aí você alinha a câmera do seu celular para esse QR Code e assiste a gente. Nós estamos no YouTube, canal próprio, lá, Meio Norte Mais. Aí tem o Jogo do Poder, você confere a gente aqui ao vivo e, se quiser, pode nos assistir novamente à noite, aqui na rádio e também aqui na TV. Ô, Farol, eu recebi essa foto aí, agorinha, mas você me disse que tem detalhes do encontro e tal. Bota aí, Nájula, por favor. É de novo, ó, as mãos dadas, ó. Isso. Não, nessa não, Nájula. Tem uma outra das mãos dadas. A das mãos dadas, eu quero a das mãos dadas, velho. Todo mundo tá... Olha aí, Farol, olha aí, um por todos e todos por um. Para você que está no rádio, nós vemos na foto o governador Rádio, o ministro Wellington Dias, a ex-governadora Regina Souza, o presidente do PT de Teresina, Cícero Magalhães, o presidente do PT regional, João de Deus, e os dois pré-candidatos do PT, Franzé Silva e Fábio Novo, coladinhos, coladinhos. Eu fiz após a divulgação da foto, tanto o Fábio Novo quanto o Franzé Silva. O que ambos me disseram? Ontem à noite, inclusive, o Rafael teve um encontro só com o Franzé, tá? E agora eles todos se encontraram. E Fábio Novo conversou também com o ministro. O que eles definiram? O resultado sai em agosto e, escolhido o Franzé, Fábio Novo se comprometeu a apoiá-lo 100%, sem corpo mole, sem calundu. Escolhido o Fábio Novo, Franzé com comprometeu a apoiá-lo sem cruzar os braços, sem corpo mole, sem calundu. O diretor municipal vai escolher em consenso e pesquisa terá um peso grande. Então, até lá, tanto o Franzé quanto o Fábio Novo vão fazer de tudo para crescer nas sondagens. Porque terá um peso muito grande nessa definição. Mas não é a mesma coisa daquela outra, o mesmo resultado da outra reunião, não? Não, porque da outra reunião pra cá, Madeu, surgiram uma série de escaramuças nos bastidores. E aí, isso acendeu a luz vermelha no PT, de que se o Fábio Novo fosse escolhido, o Franzé iria fazer corpo mole. E o contrário também, se o Franzé fosse escolhido, o Fábio Novo iria fazer corpo mole. Aí agora não tem mais. O que foi que eles chegaram à conclusão, o Wellington e o Rafael, se o PT não ficar unido de verdade, falando de verdade, não foi quando, como você foi candidato a prefeito, não, de verdade mesmo, o partido não tem chance. Ele tem chance de ficar completamente unido. Aí eles podem bater Bárbaro do Firmino e Silvio Mendes. Essa imagem aí das mãos dadas, ela demonstra que é a primeira vez, é a primeira vez que o PT tem chances reais de fazer a prefeitura do Terezinha. É a primeira vez. Eu ainda acho muito difícil, mas é a primeira vez que tem chances reais. Se houver essa união com a base do governo, a chance realmente é muito grande. Eu lembro do ano 2000, que eram dois nomes fortíssimos, Trindade e Wellington Dias, Wellington Dias e Trindade. Mas o Firmino junto com o Monsanto. Com o Monsanto. Agora, agora, é uma chance realmente muito elevada. O PT pode comandar a Terezinha, sim, senhor, se esta foto prevalecer e a base acompanhar. Agora, para falar a verdade mesmo, falar o PT unido, unido, foi aquela de 2000. Foi, 2000, é. Que juntou a Trindade e o Hélio, estava todo mundo junto mesmo. E eu estava lá, votando os dois, você lembra? Sim. Fiquei puto, me deram bobaquinha, era para me ser o vice. Aí botaram o Marcos Silva. Foi, botaram o Marcos Silva. O acordo do Monsanto com o Firmino. Com o Firmino, foi. Em 2000, e ganharam o primeiro turno. Vamos lá!